Bom galerinha, estamos aqui na parte 2 do Galpão dos Games Emoções Fortes Podemos Sentir Pra você que não acompanhou a primeira parte, porque eu não mostrei tudo, o link do card tá aqui na descrição E estamos aqui com o Guina, Guina, o que a gente vai encontrar hoje lá? Só emoções fortes? Emoções fortes, tem algumas coisinhas pra você, você entra lá, se vira, pega as caixas, ó Hoje a gente vai explorar aquele outro corredorzinho que eu falei pra vocês que não deu tempo Então, bora lá! Bora lá! Olha aqui essa caixa aqui, ó, começamos aqui com 6 em 1 Menacer, Bob Esponja, PSP Aqui tem alguns joguinhos de Play 2 originais, hein? Esse aqui, ó, Metal Gear Solid, olha esse aqui, ó Esse aqui, tô calmo com esse aqui, mano Tem alguns outros aqui no cantinho aqui, ó, tem um pack do Homem-Aranha aqui, ó, do Nintendo Wii Temos aqui alguns joguinhos de Saturno Rapaz, tem um monte de engenho, mano, tem muita coisa dentro de uma caixa só, mano Não dá, ó, o que que nós acha ali? Aqui tem algumas carcaças de Super Nintendo, né? Aqui não tem mais jogo de Mega aqui, tem alguns joguinhos de Play 3 aqui, ó World of War 3, Play 3 Olha aí, ó, pra quem curte Magic, aqui no galpão dos games aqui também tem um monte de carta aqui, mano Eu acabei de achar uma caixinha aleatória ali, ó E eu vou mostrar, tá caindo tudo, tá caindo tudo Emoções fartas, podemos sentir aqui agora Olha só, aqui eu achei uma fonte aqui de Game Gear Algumas fontes de Mega Drive 3 aqui, ó Achei a caixinha das fontes aqui, fi, caixinha rei da fonte É muita coisa, mano Então, liga aqui, ó Aqui é sucata, né, pra fazer reparo Aqui não dá pra ver o que que é Ah, aqui é Xbox clássico, ó Rapaz, olha aqui uma caixa lotada de Xbox clássico aqui, ó Deixa eu ver o que nós tem aqui Bom, aqui a gente tem um monte de gato Um monte de gato Um monte de gato Um monte de gato Aqui a gente, deixa eu ver o que a gente tem aqui, ó Aqui é um monte de cabo, fio, né, cabos e fios Aqui a gente tem aqui, fonte de Nintendo 64, adaptadores, Play 1 E a gente tá aqui no corredor, aqui no fundão aqui, ó E tem mais coisa ali pra cima Tem aparelhagem de som, tem televisão, tem rádio antigo Tem esqueminha suja, mano, tem muita coisa, mano Eu tô calmo E aí, eu subi aqui na escada pra ir ao encontro do mais raro Olha aí, ó Game Gear, edição especial, Rei Leão, fio Tô calmo Agora eu tô nas alturas, fio Agora eu tô nas alturas Cara, aqui nessa parte de cima aqui, ó A gente tem aqui um monte de jogo de tabuleiro de diferentes épocas E umas caixas ali que eu não vou conseguir mostrar pra vocês que estão lá em cima Que tem um monte de coisa também, tudo aleatório, né Aqui a gente ainda tem aqui alguns Atari 2600 aqui Aqui a gente tem mais Atari aqui Aqui a gente tem um monte de Mega Drive aqui E outros videogames clones aqui, tudo mutuado aqui Olha só o tanto de Super Nintendo e NES Baby aqui que a gente encontra aqui, ó Ó, dá um liga aqui, ó Guitar Hero 3 aqui E também tem outras coisas variadas também, aleatórias assim Por exemplo, o display de carro de som Tem monitorzinho, mais monitor E a gente vai mostrando o que que a gente acha, ó Achamos aqui também, ó O que que é isso aqui, ó Ó, rapaz, aqui eu já vi que o negócio tá estralando aqui Street Fighter Collection Aqui tem uns CDs aleatórios, uma caixa de CDs aqui, de Play 1 E CDs de música, hein Olha só, aqui é a parte de cartões telefônicos aqui Que eu achei aqui dentro de uma caixa Toda essa caixa aqui tá cheia de Magic e de cartão telefônico Ou seja, é uma caixa, é um engradado daqueles tipos de cerveja, tá ligado? E a pasta tá lotada, lotada E olha só, olha o tanto de cartão aqui, mano O céu é o limite aqui no Galpão dos Games Olha esse aqui, ó, ó Olha só, mano Eu tô calmo aqui, ó E tem mais um monte de cartão aqui, mano Tá na loucura E lá embaixo? E lá embaixo tem mais cartão ainda, isso é louco, cara Deixa eu puxar aqui, deixa eu puxar um certo tanto aqui, ó Deixa eu virar pro pessoal ver, ó Olha só, mano Tem cartão virado no caramba isso aqui, ó Eu tô calmo, deixa o like aí, ó E aqui tem umas revistas de games aqui, né Aqui, ó, tem uma caixa de revista de games ali, ó Tudo aqui, ó, revistas de games aqui, ó É muita, mas muita coisa Aqui tem mais revista de games Aqui tem mais revista de games Opa, o esqueminha suja aqui, ó Não dá nada, hein, canalha Nós tem aqui, ó Receitas e outros conselhos para guardar e consultar aqui, ó Receitas aqui, né E aqui também a gente tem mais esqueminha suja aqui, ó Não dá nada, hein Uma caixa de boneca aqui, ó Tem Barbie, tem Suzy Tem esqueminha suja aqui, ó Mano, tem Pablo Vittar Tem de tudo aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Uma caixa de boneca E aqui do outro lado eu achei uma caixa de carrinho pequeno Uma caixa de brinquedo aqui Deve ter uma raridade ou outra, né Mas é mais um... É mais uma caixa aqui, ó No galpão dos games aqui, ó Tô calmo Bom, aqui eu encontrei aqui discos de vinils, né Tem mais duas caixas aqui E essas daqui, ó Deixa eu pegar uma aqui, ó Não dá nada, hein Só as raridades Manda um abraço pro meu amigo Derinho, cachorro, canalha Que ele curte os vinils aí, ó Não dá nada Jean-Michel aí, ó E tem muitas raridades aqui, né Com certeza deve ter alguma coisa de vinil Eu não entendo é nada, tá Mas eu curto muito as capinhas Porque na época Os caras faziam umas artes muito loucas E essa arte aqui é bem louca Se você conhece, deixa o like aí agora E eu vou mandando um salve para os membros do grupo Aqui mesmo, no meio do vídeo Mandando um salve aí para Vitor de Almeida Henrique Mariano Gabriel Lopes Lauro de Oliveira Marco Antônio Giovanni Lima Bruno Leonardo Tiago Valezim Adriano Ferreira E Douglas Farias E é claro também Mandar um salve especial também Para todos os membros do nível 1 Que estão todos aqui Acompanhando o colecionador E apoiando para mais dessa alegria Como prometido Se a gente alcançasse uma certa quantidade De membros no canal A gente iria estar trazendo Uma nova pegada Uma nova vibe O colecionador visita novos lugares Novas feiras do rolo Galpão de videogames Casas de videogames Lojas de videogames E nós vamos ao encontro Do mais raro Sim Graças a você Que apoiou Dessa alegria Então Participe Curta Comente Compartilhe E seja membro Do canal O colecionador Muito obrigado A todos E que Deus Abençoe Cada um de vocês Que está Me acompanhando Nessa trajetória E mais uma vez Agradecer o Guina Dono do galpão Dos games Por ter recebido A gente aí Na sua casa E na sua loja Olha aí Emoções fortes Podemos sentir A gente encontrou Logo um piano Nós é ruim Fih Olha só Abrimos o armarinho Rei E o que encontramos Aqui Um Atari 2600 Aqui Polivox Tô calmo Um Nintendo 64 Com a caixa novinha Aqui Um Super Nintendo Um Mega Drive A gente encontrou Aqui um outro Atari Um Memory Game Aqui Aqui é um esqueminha sujo Aqui tem um isopor Deixa eu ver o que que é O isopor Não dá pra ver o que que é não Mas eu acho que é um Mega Drive Tô calmo Não sei o que que é não E a gente vem mais pra baixo Aqui O Game Gear Já mostrei aqui Aqui tem um Um Scyther King 2 Aqui nós temos aqui Uma pistola De De Play 1 De Play 1 E Play 2 Tô calmo Aqui a gente vai mais pra baixo Aqui ó Olha só Aqui eu tirei as muambas Aqui tinha um Controlezinha ali Uns cabinhos Aí eu coloquei aqui no chão Pra ficar mais fácil Olha o que que a gente encontrou Aqui ó Um controle de New Gel Da SNK Tô calmo Agora aqui a gente vem aqui Num Saturno Um Sega Saturno Olha só Um New Gel CD Mano A caixa tá linda Desse aqui Essa caixa aqui Tá linda E a cereja do bolo Né Um Dreamcast Edição presidencial Tô calmo Um Dreamcast Meio difícil de encontrar No mercado Olha só Olha só Aqui a gente encontrou Tem um Master System Também Tá no Isopor Mano Tem muita Mas muita coisa E o Rogério ali ó Na manutenção ainda Continuando Dá nada Armarinho De controle De controle Olha só Sensor do controle Controle sem fio Aqui ó Uns memory cards De Nintendo 64 Aí o negócio aqui Tá bem trabalhado Aí eu achei Aqui uma prateleirinha De Saturno Aqui ó Um transparente Ó Americano Toquei lendo CD paralelo Não dá nada Eu tô Ca Humor Comenta aí Que item Que é esse aqui ó Deixa eu ver Se você começa A visão Controle de play Logo do Playstation Aí tem quatro luzinhas Que vai acender E aí detalhe Ele tem duas Entradas midi Na parte de baixo Tá E aí não tem mais nada Nas laterais Aí E detalhe Ele usa pilha Ele tem uma outra entrada Aqui que parece HDMI Mas eu tenho quase certeza Que não é Então Que item Que é esse mano Mano Aqui ó Nós estamos no armarinho Rei mano Olha aí gente Controle de Super Nintendo Lacradinho E eu achei uma caixa aqui De pistolas Né Eu tô calmo Pistola Light Phaser Essa aqui é a Mira Laser Essa daqui é de Deve ser Não sei se é Master Ou é Dynac Acho que é Dynac Temos aqui também ó Pistola aqui de Da Sega Essa aqui é de Sega Saturno Né Temos aqui a Light Phaser Essa aqui é Light Phaser mesmo Temos as do Dynac Aqui Olha essa aqui do Do Play 1 mano Essa daqui é invocada hein mano Essa daqui Eu posso sentir isso E o Rogério ali ó Na manutenção Ó Galerinha Ai Me realizando aqui ó Olha só Uma caixa de Dreamcast Que eu vim ao encontro Do mais raro Aqui em cima E eu tô calmo hein E aqui ó Tem outra caixa aqui ó Lotada só de Playstation 1 mano E aqui do lado tem jogos de tabuleiro Aqui tem fontes de Xbox Aqui Mega Drives Revisados Ok Playstation 2 Fets Ok E aqui tá Aqui ó Playstation 4 Rapaz É isso mesmo Ah não Playstation quebrado Play quebrado Bom galerinha Bom galerinha Eu abri o armarinho Rei aqui ó E olha aqui as emoções fortes Que a gente pôde sentir aqui É um Game Gear Na caixa Tô calmo E tem mais coisa ali ó Mas eu vou mostrar Na sequência do vídeo Aqui ó Eu tirei pra fora aqui Um volante de Xbox 360 E olha só mano Alô Tectoy Quem lembra do R-Zone Da Tectoy mano Esse aqui eu tô calmo Olha só Isso aqui você coloca no olho Fih Isso aqui pra você ficar com miopia Aqui é dois palitos Fih Coloca aqui ó Olha o cartuchinho dele Olha que legal R-Zone Indy E o cartuchinho É desse tamanzinho E tá lacrado hein Esse aqui tá lacrado Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A gente vai Vem chegando a galera aqui ó Então eu ganhei daquelas palhadas Mas de coração Agradeço sua visita Aqui eu vou ser Menino de coração de ouro Deus abençoe E também sempre tá com o pessoal Sempre trazendo A galera aí pra ver né Os meus meninos que trabalham comigo né E agradecendo a vocês Apresenta eles Apresenta O Roger O Iron Man O nosso Os meninos Eu vou ficar de costas O cara manja de tudo de game ó Quebrou aí Traz pra cá ó Que o cara Não é fraco não Miltão O homem mais bravo da live Perde todos os lances Não ganha o leilão Porque os caras não deixam Nunca ganhou Nem superman Nem superman Miltão tá aí O menino que tá na loja A Nath não tá aí hoje Live todo sábado Às 7 horas da noite Produtinho tipo tipo assim ó Lacradinho 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 Lacrada Mas tem que ver Participar Porque cada sábado É uma novidade Bom galerinha E essa foi A jornada De um colecionador No galpão dos games Se você curtiu mais Dessa alegria Clique em gostei Se inscreva-se no canal Compartilhe mais caçadas Como essa daqui Que nós vamos A um encontro Mais rápido Seja membro Do nosso link Está na descrição aí Beleza? Neguinho Cadê a sua caixa Já guardou né? Não Pega aqui não Pega a raça e a raça Beleza Não vai editar não Ó Ó Ó Ó Ó Emoções fortes Podemos sentir Aqui agora Já tinha dessa? Essa eu não tinha Então agora tem Agora tem Todo mundo Mega Drive O passado é agora Vamos lá Mega Drive O passado É agora Uhul Valeu Sai da uma porrada Ao vivo é assim mesmo Pá Não dá nada Hein Tchau 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 Tchau